Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Gente carioca no ar, boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Diretamente do restaurante 68 Meia Gourmet Um dos melhores restaurantes de Copacabana E já começando, falando em gente importante, restaurantes importantes Falamos de Cida Moraes em Hollywood Exatamente, na porta do show de Justin Thumberlake Cida Moraes, você é danada, hein? Olha onde ela foi parar Música Música Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Pacatá, Jacaré, Paguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Eu sou, eu sou, gente cariaca Eu sou, gente cariaca Great, happy birthday Happy birthday Gente cariaca Meu Deus, é uma constelação São tantas estrelas No céu e no chão Que nós temos que ter muito cuidado Pra não pisarmos nela Eu realmente, eu me sinto assim Uma privilegiada De andar nesse sidewalk Famoso Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Bem, se fôssemos um grupo de turista A gente entraria num carro como esse Mas a gente não está fazendo turismo aqui em Los Angeles A gente tem um jeito diferente de ser Porque nós somos todos cariocas Por isso o nome do programa é Gente Carioca Em Hollywood A gente confere a maneira carioca de ser Todo brasileiro E todo mundo gosta De fazer compras Chegou a minha hora Chegou o meu momento Gente carioca Vai às compras E vai com vontade Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio O que está acontecendo aqui? Não, eu sou uma visita Eu viajo aqui Eu não sei o que aconteceu Onde você vem? China China Esse é meu rio Tem uma multidão aqui Que está esperando acontecer algo E ninguém sabe o que Como é de se admirar Sabe-se lá Vai acontecer uma filmagem Vai acontecer um show Ninguém sabe o que vai acontecer Realmente Você sabe o que está acontecendo aqui? Bieber Justin Bieber está vivo em concerto É realmente? Justin Bieber, sim Acabei de saber o que vai acontecer Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Justin Jura Yes Segura? Seguro Justin Timberley O Guns N'Roses E tu sabes? Que? Que vai acontecer agora? Eu não sei Creo que é um concierto Ou algo por el estilo, no? Ah, eu não sei Eu não sei Eu sou de Brasil Acabei de chegar aqui Chileno Chileno Somos irmãos Sim, irmãos Ah, que bom Que tal, que tal Que gostas? É uma cidade muito linda Maravilhosa Sim E agora nos vamos a Las Vegas Ah, nós também Sim Vamos nos encontrar lá Ah, nos vamos encontrar lá Então Pois é, está uma confusão assim Justin Bieber Todo mundo aqui aguardando o concerto Sim, Justin Timberlake Live on Jimmy Kimmel Uhul Ok, meu Deus Onde você vem? França De onde? França Ah, você viveu em França? Sim Voila Como você se chama? Tinta E você? Elodie Justin Timberlake Woooo É o Justin Timberlake Live On Jimmy Kimmel Você gosta? Sim E o que você? Você sabe o que vai acontecer? Ah, você está fechando Ah, você está fechando Ah, você está fechando Ok, olha o Mickey Marco Ah, você está fechando People doing a whole lot Of different kind of things But the main attraction Is Justin Timberlake Ah I know exactly what's going on here Um, I'm getting blocked out Of seeing Justin Timberlake And it kind of sucks But guess what I might jump on the fence right now Low key status Because it is my birthday It's your birthday It's my mom's birthday today Happy birthday Um, Vancouver Vancouver What about you? Same, Vancouver Ok, girls Do you know what's going on here? Justin Timberlake Together Say the name together Justin Timberlake Woooo Ok Esse é o show Que está acontecendo aí Para vocês verem Woooo É tudodibom.com.br Se você está imaginando Que eu estou nele Eu estou nele E você em casa Pode estar imaginando Que é tudo de bom É muita gente aqui Woooo Woooo You like it? I love him So How old are you? 20 Do you know the song? Yes Ok, sing Take up the night Todo mundo é fã Inclusive eu Yeah, Justin Timberlake Ok, let's dance Woooo 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 So great Where do you come from? Uh, I live here Oh, yeah Yeah Ok, I live in Brazil So Oh, Brazil Bom dia Oh, dia Fala a gente carioca Just, uh, say it again Gente carioca Gente carioca Great Alright, bye A verdade é que Só se consagra Depois que você coloca As suas impressões Aqui no chatinês Os pés E as mãos É, gente Muitas mãozinhas Muitos pezinhos Famosos Aqui, ó A gente vai começar A descobrir Onde será Que os pezinhos E as mãozinhas De Carmen Miranda Estão fixadas Vamos, vamos descobrir, ó Bom Beam Crosby Será essa? Não, 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 não Olha só, gente Nossa É muita mãozinha É muito pezinho Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá que eu ainda me lembro É muito legal Vem que vem Chair Aqui, ó Adorada por todos Chair Que pena que ele já nos deixou Olha aqui a mãozinha de Carmen Miranda Vamos procurá-la Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinicius, Noel e Cartola Esse é meu rio Gente carioca em Hollywood Bombando Muita gente aqui Uma delícia Esse é meu rio Música